Sai do meio que agora é nóis! Não diga nada, cale minha voz com seu beijo Me abraça forte e me ame com desejo Te quero mais que tudo nessa vida Tentei te esquecer, mas não encontrei saída Dessa vez não vou deixar você fugir Vou te prender pra você ficar pertinho de mim Quando a gente ama, quer cuidar Quando a gente gosta, quer abraçar e beijar Quer ficar juntinho Se amar, se amar, se amar Quando a gente ama, quer cuidar Quando a gente gosta, quer abraçar e beijar Quer ficar juntinho Se amar, se amar, se amar Meu maquero Flávio Na gráfica pro mar Grande abraço, meu irmão Não diga nada, cale minha voz com seu beijo Me abraço forte e me ame com desejo Te quero mais que tudo nessa vida Tentei te esquecer, mas não encontrei saída Dessa vez não vou deixar você fugir Vou te prender pra você ficar pertinho de mim Quando a gente ama, quer cuidar Quando a gente gosta, quer abraçar e beijar Quer ficar juntinho Se amar, se amar, se amar, se amar Quer ficar juntinho Se amar, se amar, se amar Puxa o fone, Daniel Borrê Puxa o fone, Daniel Borrê